Tá aqui ó, o nosso alossauro vai nascer, nasceu! Olha mano, que da hora! E vamos ver de quem é, vamos ver que tá os três perto. Indomável! Indomável? Como assim? CraftLife, pra quem leva a vida craftando. Acesse já o nosso site www.craftlife.com.br e divirta-se conosco. Minecraft, parque dos dinossauros 3. E aí galera, aqui quem fala pra vocês é o Ressalter. Sejam bem-vindos, visitantes e visitantas ao nosso vigésimo. Sétimo episódio da nossa série de parque dos dinossauros 3, galera. Pois é! E galera, estou aqui com o Bruno e com o Sasuke totalmente acordados agora. O Sasuke acabou de acordar. Fala aí Sasuke. Bom dia. Bom dia. Olha a voz do Sasuke de animação. Animação, Sasuke. Animação. É. E o Bruno tá aqui, fala aí Bruno. Opa! Beleza, X? Bom, e o que nós vamos fazer hoje, galera? Ah, não. Antes de tudo, deixa primeiro eu preparar o... Eu tenho que pegar os likes, o dinheiro do episódio 19, galera. Que é o Jurassic Craft Heliporto. O heliporto que a gente fez lá com a visita do Júnior. Pois é. Deu aí 3.609 likes. Muito obrigado, galera. Que dá um total de 3.609.000 dólares. É muito bom. Então já vou botar aqui, ó. T barra money. GIF. Ressalte. 3.609.000 dólares. Muito bom. Deixa eu ver quanto eu tô de dinheiro, cara. Que faz tempo que eu não mexo com o meu dinheiro. Deixa eu ver. 18.000. Muito bom. Eu tirei da última... Eu tirei... Ai, eu não tirei o dinheiro, galera. Da montanha-russa, velho. Deixa eu tirar aqui, mano. Aguenta aí. Aguenta aí. Money. Eu sempre esqueço, velho. Money take. Eu vou tirar uns 2.000.000, que é coisa pra caramba. Ressalte. 2.000.000. Tá aí, galera, ó. Aquela montanha-russa custou 2.000 likes. Pra vocês terem noção de como a gente precisa da força de vocês aí. Deixa eu dar uma olhadinha no meu money. Agora sim, 16.000.000. Perfeito. Bom, hoje, galera, estamos aqui reunidos. Porque eu não lembro qual foi o inscrito. Mas teve um inscrito, galera, que me deu uma ideia muito bom. Pra que a gente possa trazer mais vídeos de parque dos dinossauros. Pois é. Eu ainda não vou prometer trazer mais vídeos. Mas ele deu uma ideia muito, muito, muito legal. Então, ele falou assim. Salter, já que a construção demora muito tempo e é muito trabalhosa. Por que você não faz assim? Um episódio você bota com os dinossauros. No outro, você constrói. E aí você tem duas semanas pra construir. E ele tem toda a razão, galera. Então, o que nós vamos fazer hoje é colocar dois dinossauros pra nascer. Pois é. Eu já tenho em mente um do fóssil e um do Jurassic Craft. Certo? Então, deixa eu mudar aqui de câmera. Certo? Por favor, me sigam. Espero que hoje as máquinas estejam boas. Que não tem nenhum sabotador aí. Tenta sabotar nosso parque. Porque tá feio o negócio. Tá aqui, ó. O do fóssil, galera. Eu vou botar um Alossauros. Pois é. Que é o dinossauro que o mais tinha medo. Que o mais tem medo. Tinha? Não tenho ainda. Eu sonhava muitas vezes. Tivei pesadelo com o Alossauro. E daqui do Jurassic Craft. Nós vamos botar um Anquilosauro. Pois é. Nós já temos um Anquilosauro, mas é do fóssil. Que é o filhote do Bruno, né, Bruno? O Otávio. O Otávio. Exatamente. Então, eu vou deixar você aqui cuidar daqui, Bruno. Vem aqui, ó. Fica com esse... Esse... É... DNA. Faz, então, por favor, ele lá na máquina pra gente. Quando a gente vai preparar aqui do fóssil. Certo? Já vou no fóssil. Vamos lá. Já vamos colocar. Tem ovos, tem bastante. Ah, não. O Alossauro não precisa. O Alossauro já tá com o ovo do Alossauro. Só... É só desse daí que precisa fazer o ovo. Nossa, eu tô viajando. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, galera. No Bruno fazendo. Olha, ele botou. Tem que botar nutrientes. Tem que botar ovo. Então, já vai ali pro canto, já faz uma focinha e já põe um ovo já, ô Bruno. Tem coisas melhores do que o ovo. Você tá colocando coisas melhores. Aí sim. Não, não dá certo. Acho que dava certo. Leitinho. Ah, não. Primeiro tem que pegar... Tem que pegar... Você tem balde aí? Eu esqueci, cara. Pegar água, velho. Tem balde com leite. Então toma esse leite. Não, balde com leite funciona. Mas aí tem que ter água primeiro. Então a gente vai ter que pegar uns baldes, entendeu? Deixa primeiro... Eu não sabia. É, vai ter que pegar uns baldes. Então, galera, vou dar um super salto aqui. Pegar uns baldezinhos. Que não tem um balde aqui. Com certeza que não vai ter. Só lá embaixo. Vou lá embaixo pegar uns ferros e fazer uns baldezinhos extras. E depois eu volto. Ok, o Bruno conseguiu fazer aqui um baldezinho. Fala, Bruno. Pega lá. O que é isso daqui, mano? É leitinho. Ah, ele tinha um balde com leite. Deixou o leite aqui no canto e usou o balde pegar. Ah, gambiarra amostra. Agora sim. Agora entendi, gambiarra amostra. Boa, o cara usando a cabeça. Tem que botar mais um, Bruno. São três baldes de cheio d'água, certo? Já vou colocar nutrientes. Certo? É aqui. Não, aqui. Não, não é aqui. Resulta, ele é aqui, ó. Não, mano. Você colocou errado. Você colocou. É por isso que eu tava conseguindo. Você tinha colocado errado, velho. O DNA aqui. Deixa eu pegar o leite lá. Nossa, mano. Ó, já tem bastante lipídios. Tô colocando aqui, ó. Bastante ovos. Já vai dar. Se você trouxer o leite, põe um leite pra ver qual o resultado do leite. O que o leite dá a mais. Ele pega o balde. Pega o balde? Ah, é que o balde tem muito ferro, tá ligado? Ferro é bom pra te lançar. Anquilosauro. Bom, eu então... É o... Ele começou. Começou. Ué? Como assim? Eu pus carne lá e começou. Que da hora. Tá aqui, ó. O nosso anquilosauro... Galera... Não, esse aqui não é de anquilosauro. Esse aqui é o anquilosauro. Exatamente. O anquilosauro. Olha que bonitinho. Véio, que da hora. Muito bom. Bom, galera. Vou... Ah, já, já, já tá metade já. Aguenta aí. Vou pular não. Vou pular não. E também nós temos aqui, ó. Um ovo de... An... Alossauro. Esse aqui é o dinossauro, galera, que eu mais tinha medo. Pra quem não sabe aí, ó. Esse aqui eu sonho muito com esse bicho. Você não tem medo do Alossauro, não? Não. Não, você é louco, mano. Ele é uma espécie de tiranossauro em tamanho miniatura. Ele é rápido, forte. E o bicho também é descontrolado, mano. Cara. Mas pensa, ele tem os braços assim, pequeno, também. Ah, tá bom. Mas dá pra dançar uma carinha, né, velho? Tá ligado? Já tá bom. Cultivou. Já cultivou, já. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Um ovo de anquilosauro. Muito bom. Tá cheio já os ingredientes pro próximo, ó. Já tá pronto. É, exatamente. Beleza. Então, vamos agora descer até a maternidade. Pois é. Aqui, não. É mais um abaixo. Mais um abaixo. Sempre troca. Tá aqui, ó. Maternidade. Beleza. Estamos chegando na maternidade. Pra colocar esse equilossauro. Só que tem os sacosucos lá. Espero que ele não esteja muito grande. Porque o bicho não é domável. Vocês estão ligados, né? Nossa. O bicho não é domável, não. Ó. Você colocou ele pra fora? Como que ele tá? Não sei. Ai, ai, ai. Ele tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele não tá muito grande. Vem cá. Ele tá pequeno ainda. Ataca. Você ataca, velho. É paz? Não. 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 Então vem cá. Vem cá. Vamos pra lá, sacosucos. Sacosucos. Vem cá. Você quer que pegue ele na safarinete? Ah, boa. Faz isso, por favor, Bruno. Já pega ele, Bruno. Já pega ele. Ele tem medo da gente. Parece que ele foge, né? Olha lá, olha lá. Ele andando. Que bonitinho, cara. Deixa ele não tá vindo, não. A tua safari não tá cheia? Não. Eita. Então como é que a gente vai... Isso, isso. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um golden laço aqui na bag. Você tem golden laço? Dá uma olhadinha se esse... É, vou dar uma olhada. Boa. Ih, ele tá com fome. Fome não, tá machucado. Agora tem comida aqui. A gente tá... A gente tá... É meio... Ahn... Preocupado, galera. Aqui é que o Henrique não tá... Automatizado que falta comida pra ele, certo? Inclusive a gente tá querendo fazer, Sasuke, uma estátua da Teté. O que você acha? Em homenagem à nossa pequena Teté. Tá muito bacana. Tipo, ele acordou agora. Hã, Teté? Né? Quem é Teté? Me esqueceu da filha. Exatamente, cara. Pô, eu tô muito triste que ela não tá mais aqui com a gente. Certo? Hã, bom. Conseguiu, Bruno? Pegar ele com um laço? Bicho danoso, mano. Como é assim que esse bicho me pega? Deixa eu ver, Bruno. Deixa eu ver. Passa pra mim. Pra ver se eu consigo. Sei lá. Não sei. Vai aqui. Vai aqui. Atrás aí, ó. Não. 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 Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Caraca, não vai. Não pega mesmo. Que louco, velho. Olha só. Mano, então vem aqui com a gente. Nenhum golden laço pega ele? Peraí que eu vou pegar, fazer um golden laço rapidinho. Eu tô tentando empurrar ele aqui. Vamos ver se ele foge agora pra dentro. Entra aí, mano. Entra aí, velho. Eu acho que ele não vai entrar por causa da porta. A porta, ele... Não, ele entrou, entrou. Entrou. Entrou? Entrou aqui, ó. Entrou. Na parte aqui aberta. Ele tá meio com medo ainda, galera. Ele não tá sentindo a vontade. Esse bicho vai crescer muito. E outra, ele não é domável. Ah, você tem aí o dinopédia pra me passar? Por favor, só pra eu poder dar uma olhadinha. Você tá com aquela armadura. Cuidado na hora de usar ele, viu? Pelo amor de Deus. Cadê ele? Cadê ele? Ah, já correu pra cá, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Três dias. Sacos úteis untamed. Na verdade, ele é domável? Será que dá pra domar agora? Tem carne aí? Alguém tem carne aí, sobrando? Eu tenho que ser carne sem tá cozida? Deixa eu ver o que ele come. Carne. Pode ser carne filé, bife cru. Pode, eu acho que pode sim. Pode sim. Pode. Eu não sei se isso doma ele, mas um cru seria melhor. Vou pegar. Isso. Provavelmente você tá vindo pra cá. Né? Na verdade, a gente podia pegar as carnes nas vacas, né, mano? Acabei de pegar. Ah, não. Peguei carne de porco. Ele come carne de porco. Come, 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 come carne. De porco tá aqui, ó. Ele come coisa pra caramba, ó. Ele come asa de dodô crua ou cozida. Coxinha de terror bird cozida ou crua. Todas as carnes de vários dinossauros. Holossauros, né? E filé e bife cru. Frango assado. Frango cru. Carne de porco crua. Carne de porco assada. E tristeratops. Velocirado. O bicho come tudo, mano. Caramba. Olha ele lá. Olha que da hora. Olha ele aqui, ó. Tentando entrar na água. O que aconteceu, velho? Não, você não vai morrer, hein? Pelo amor de Deus. Você morrer afogado. Não tem como... Cadê ele? Ele tá aqui. Sumiu? Tá aqui embaixo? Como assim? Ah, tá aqui embaixo da água. Ele arranjou um cantinho pra ele ficar. Caraca. Vixe. Ok, galera. Voltei. O meu jogo caiu. O meu Minecraft crashou. Certo. Tive que voltar aqui. Tá aqui ele, debaixo da água, ó. Bom, olha lá. Ele saiu, ó. O Bruno... Eita, eita, eita. Deixa ele sair, não. Põe, põe, põe. Quem tá... O que tem que fechar aqui? Caramba. Dá uma comida pra ele. Deixa eu... Eu vou fechar aqui de qualquer maneira. Vocês que tem essa varinha louca aí. Vocês conseguem... Né? Beleza. Fecharia a porta pra ele não sair, galera. Dá uma comida pra ele, ô Bruno. Vamos ver se ele come. Comeu? Comeu! Comeu, mas não... Deixa eu ver se ele é teu. Deixa eu ver se ele é teu. Aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu ver se ele é teu. Não. Ele não tá domado. Dá mais pra ele. Dá mais pra ele. Vamos ver. Não, não. Tem que clicar nele. Clicar nele com a carga. Ele não tá comendo, não? Parece a fumacinha, mas depois não come. Ó. Bom, eu acho que já tá cheio. Tá cheio já. Tá cheio. Então, vamos deixar ele aqui. Vou fechar aqui. A gente vai botar o nosso aloçado pra nascer. Certo? Vai ser uma briga feia, então tem que deixar ele separado. Então, por favor, entrem aqui. Boa. Certo? Já vamos botar o nosso aloçado pra nascer hoje. Certo? Tá aqui, ó. O ovinho da aloçada. E hoje, o Bruno não esqueceu da tocha. Boa. Vamos deixar ele aqui, ó. O ovo de aloçado. Vai, Bruno. Coloca aí. Pior que não dá pra colocar, né? É, por aqui você não bloco. Peraí, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá ele. Se ele tá quentinho. Tá? Tá quentinho. Beleza. Então tá aqui, ó. O progresso dele tá aumentando, galera. Assim que ele tiver nascido, eu volto. Falou, galera. Ok, galera. Voltei. Sasuke, tira essa roupa aí, senão vai bugar, hein? Tá aqui, ó. O nosso aloçado vai nascer. Nasceu. Olha, mano. Que da hora. E vamos ver de quem é. Vamos ver que tá os três perto. Indomável. Indomável? Como assim? Ah, não. Dá uma carne pra ele, Bruno. Dá uma carne pra ele. Olha, olha, olhando pro Bruno. Olhando pra carne. Caramba, Bruno. Dá pra ele cair. Ixi, ele pegou no pé do Sasuke. É o que? Calma, meia, mano. Mas é pra você dar pra ele, não é pra comer, Bruno. Caramba. O bichinho olhando, coitado. Ele não come, não? Não. Olha qual que é as comidas dele. Vamos ver. Não, ele come. Come sim, cara. Ah, então ele já tá cheio. Deve tá cheio. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Não, porque ele tá pela metade. Dá pra comer. Por que você não come, pequeno? Deixa eu trazer ele aqui pro meio. Vem aqui pro meio. Vem aqui pro meio. Seu pequeno alossauro. Vem aqui. Vem aqui. Ficar aqui. Não. Não pode, não. Não, não. Fica ali, ó. Eu quero que você venha ali comer na caixinha, velho. Ô, meu Deus do céu. Oi. E que barulho é esse? Eu não escutei. Beleza, beleza. Tão levando ele aqui pro meio. Pronto. Come aí, come aí, come aí. Isso, isso, isso. Você vai comer. Comeu, comeu, comeu. Beleza. 400 e 400. Beleza, tá aqui, ó. Certo? Então tá aqui, galera. Nosso alossauros, certo? Só que o alossauros, ele não tem nome. Então eu vou deixar pra vocês também o nome desse alossauros. Pois é, cara. Esse bicho. Que ele tá pequenininho. Esse aqui é o filhote. Você imagina o grande. Ele é do mesmo tamanho do T-Rex quando é pequeno, eu acho, hein? Caramba, ele tá do tamanho de um Velociraptor quando é bebê. Imagina quando ele crescer. Certo? Bom, mas ainda não acabou. Agora, ixi. Por favor, alguém que tenha o poder de pular? Seu... Ai, nossa. Ou então o poder do teletransporte, né? Beleza. Sass. É, beleza. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos agora pro outro lado. Certo? Aqui, ó. Tá aqui o nosso parassaurolófico. Que ele tem que fazer pra ele a jaula. Nós não fizemos a jaula pra ele. Vamos abrir aqui, ó. Certo? Vamos abrir aqui. Beleza. Tá aqui, ó. Mas eu não vou fazer nascer aqui, não. Eu acho que vou fazer nascer lá na jaula já, viu? O nosso anquilosauro. Tá aqui ele, ó. Dá uma olhada. Olha lá. Ele é banguela, ó. Ele é banguela. Ah, o dedo da frente não tem, né? É, não tem no meio. Ai, ai, desapareceu. Olha lá, velho. Que lindo que tá. Olha só. Que grande, cara, que tá. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ela tá. Deixa eu ver aqui, ó. Clica nela com... Clica nela com isso aqui. Tem que dar uma olhada. É... Macho é ele? Sim. Tá? Ele tem vitalidade, ataque, velocidade, altura de cumprimento. Ele é montável? Ah, é. Deixa eu montar. Só que precisa do chicote que tem alguma comida no meio, da frente. Só que ela não é craftável. Ah, é verdade. Eu lembrei disso. Depois a gente vai ter que pegar um no criativo. De boa. De boa. Pode pôr pra vender lá na cidade. Depois. Ok, estamos vendendo aqui lojas especializadas em peças de dinossauros. Ai, que lindo. A gente trepou pra mim. Voltou. Voltou? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos até a jaula do Otávio. Que nós já vamos fazer nascer agora. Nós já temos já o... Peraí, Sássio. Pega lá. Entra aí. Eu e o Bruno. Eu e o Bruno. É. Nós dois com essas portas é uma beleza. É incrível. Um abre, outro fecha. Um abre, outro fecha. Nós vamos até a jaula do Otávio. Que é o nosso anquilossauro, galera. Pra poder fazer nascer um anquilossauro, nós já temos um do Fossil. Agora nós vamos fazer nascer um do Jurassic Craft. Pois é. Deixa eu descer aqui. Ok. Nós temos que ir até agora lá a gruta. Certo? Vou dar agora, galera, um super salto. Que a gente vai ter que ir andando até lá. E não é perto. Certo? Vamos lá. Vem aqui. Beleza, galera. Vocês estão me acompanhando? Não? Eu já estou indo. Bruta. Ele pode ir, tá? Beleza. Eu estou indo já lá primeiro pra poder o pessoal ver a jaula rapidinho, tá bom? Ok, galera. Voltamos. Já estamos aqui na jaula do Otávio. Deixa eu ver como é que ele está. Deixa eu ver como é que ele está. E aí, Otávio. Beleza? Está aqui o anquilossauro. Ele é do Bruno. Já está até pra poder montar nele, Bruno. Não dá? Ou tem que também ter um chicote especial? Eu acho que é o chicote deles normal. Normal, né? Você dá uma olhada lá na... Otávio, você vai ter um irmão, velho. Só que não é do mesmo mod. Mas é tudo anquilossauro. Tudo, tá ligado? Tudo ali junto. Está tudo junto. Misturado. Certo? Bom, deixa eu colocar aqui o ovinho dele. Vem aqui ver o teu irmão nascer. Otávio, Otávio. Eu sei que você não vai gostar muito porque vai dizer... Ixi, agora tem outro. Toma que saia uma fêmea. Está aqui, ó. Certo? Tem mais coisa aí, ô Bruno? Mais tosse? É. E nem precisa. Está eclodindo agora. Já está eclodindo. Ué? Não, eu acho que vai precisar. Vai precisar. Eu lembro que vai precisar. É, exatamente. Exatamente. Deixa eu pegar esse ovo aqui. Deixa eu pegar ele. Certo? Então, vamos pegar umas tochas e depois eu volto, galera. Ok, galera. Voltamos. O Bruno já trouxe a tocha. Bruno, aqui, ó. Está aqui o ovo, ó. Põe as tochas em volta. Deixa eu dar uma olhada nele. Beleza. Ele é de qualidade 100%. Então, vai sair um super, hiper, anquilosauro. 100%. Vou dar um super salto. O que que é? Do Otávio. O Otávio está lá, ó. Vê se consegue chamar ele aqui. O irmãozinho dele nascendo, é. Beleza. Vou dar um super salto, galera, até quando ele nascer. E assim que estiver quase nascendo, eu volto. Falou, galera. Ok, galera. Estamos aqui de volta. O nosso anquilosauro está prestes a nascer. E o Bruno vai trazer o Otávio. Olha ele montado no Otávio. Que da hora, mano. Ele com a varinha dele montando no Otávio. É fácil controlar ele, Bruno? Não é muito. Não, é. Nasceu. Nasceu? Nasceu. Nasceu. Aê, que bonitinho. Olha aqui, velho. Que da hora. Caraca, deixa eu ver. Deixa eu ver. Caramba. Não, não, não. Foge não, foge não, foge não. Tá aqui, mano. Que louco. Dono nenhum. Não tem dono. Ah, eu não estava perto dele quando ele nasceu. Caramba, que rápido. Caraca, deixa eu dar alguma coisa com ele. Tenta tomar ele. Como é que toma? Tem que dar alguma comida. Só trigo. Cadê o trigo? Tem aqui dentro? Tem. Eu peguei no... Valeu, valeu, valeu. Passa para mim. Vamos ver se o trigo consigo. Olha, ele está olhando para mim, olha. Está comendo, está comendo. Aí, olha. Ah, você apaixonou. Beleza. Olha aqui. É meu. Beleza, galera. Está aqui, olha. Esse é meu macho. É macho. Vixe, vixe. É o irmão, é o irmão. É o irmão, Otávio. Olha ele, teu irmãozinho, olha. De outro modo, mas está tudo junto. Olha lá, galera. Que lindo que ele é. Aí só faltava os dois começarem a se bater. Não, não. Não pode. Nossa. Olha o barulhinho dele. Olha o barulhinho. Caramba, que louco. Bom, galera. Tem que ir também com vocês aí. É. Está olhando para o Sasuke, velho. Olha. Olha olhando, cara. Que louco. Esse bicho vai crescer muito rápido que nem os outros. Os outros do modo Jurassic Craft. Então, galera, dá um nome aí para o nosso. Nossa, que chicoteada é essa? Bruno. Eu vou chamar o Obama, velho. Olha aqui. O Bruno montando ele. Que da hora, velho. Olha só. Está aqui, galera. A nossa jaula dos anquilosauros com mais um anquilosauro. Então, deixa um nome para esse daqui. Para a gente poder saber aí um nome para ele que a gente não tem. Eu vou deixar por conta de vocês, certo? Bom. Galera, vem aqui comigo. Vem aqui do lado do novo dinossauro. Traz esse aí também. Seria legal se pudesse pegar ele na mão, né? Mas não dá para pegar na mão, né, cara? Dá para pegar você na mão? Não dá para pegar. Não dá. E aí, peraí, peraí. Deu para você sentar? É, peraí. Aqui tem ele que está sentando. Não, mas ele não senta. Não tem animação ainda. Essa é uma versão que não tem animação ainda. Mas... Está aqui, ó. Do nosso lado, galera. Vem aqui todo mundo do meu lado. Deixa eu mudar de câmera. Pois é, galera. Como vocês tinham pedido aí, fizemos mais dinossauros. Vamos trazer mais dinossauros quando a gente não poder construir. Porque as construções demoram muito. Eu vou estar trazendo assim para vocês episódios. Onde a gente traz dinossauros que é mais rápido para a gente. E bem mais simples e não falta episódio nunca, certo? Dependendo de como ficar, pode ser que eu tenha até algumas semanas. Dois episódios, certo? Bom, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. Laicadamente likeado. Gostaram muito? Favoritam e favoritadamente favoritado. Não se esqueçam o nome. Aqui para o nosso anquilosauro. E também para o nosso outro dino, que é um alossauro. Pois é. Carnívoro do Fosso Arqueólogo, certo? Se é a primeira vez no canal, não se esqueça aí de se inscrever para receber mais vídeos. E comente, galera. Comente aí. Deixe seus comentários aí no nosso vídeo. E se você puder dar uma ajudinha lá no Patreon também. Eu fico muito agradecido. Sasco, Bruno, últimas palavras. Uou, Jornalos Novos. Uou, da hora. Bom, galera. Muito obrigado a assistir esse vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E... Bye, bye. Falou, galera. Tchau. Se você está gostando da série Minecraft Parque dos Dinossauros 3 e quer se tornar um dos maiores acionistas, não se esqueça de deixar o seu joinha. Ele vale mil dólares na série e ajuda muito no crescimento do parque e do canal. Um grande abraço e... Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.